Música A lei complementar federal 194 que limita a cobrança do ICMS de combustíveis pelos estados é vista com preocupação pelos parlamentares em função dos dados apresentados pela Secretaria de Fazenda sobre as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022 A medida, de acordo com os deputados, traz impactos na arrecadação do estado que podem gerar prejuízos em curto prazo O tema foi debatido durante a audiência pública da Comissão de Orçamento da Alerj De acordo com os dados, a atividade econômica fluminense recuperou o patamar pré-pandemia e a taxa de desemprego do estado continua caindo, apesar de ainda seguir acima da média nacional, que está em 9,3% A subsecretária do Tesouro da Secretaria de Fazenda do estado, Stephanie Guimarães destacou que o resultado primário, ou seja, a diferença entre receitas e despesas se manteve positivo durante o período A positividade está relacionada aos valores da venda da CEDAI e de royalties As maiores despesas do estado se concentram em gastos com pessoal e investimentos No ano passado a gente teve o recebimento de recursos da CEDAI, mas que esse ano esses valores foram compensados pela boa arrecadação de royalties e participações especiais e o resultado primário se manteve positivo mesmo com o aumento de despesas que foram realizadas em investimentos aqui no estado a retomada de investimentos no estado Então o balanço que a gente tem para esse ano é positivo com relação ao ano de 2021 A receita do ICMS é um ponto que chama atenção nas contas do estado por ter sido impactada pela Lei Complementar Federal 194 que limita a cobrança pelos estados do ICMS de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte No estado do Rio, o ICMS dos combustíveis caiu de 32% para 18% O deputado Luiz Paulo explicou os impactos nas contas do estado e sugeriu uma reunião em conjunto com a Comissão de Tributação da LERJ para apurar os valores e se necessário recorrer ao Supremo Tribunal Federal A Lei Complementar 9.4 diz que vai compensar depois que o ano fechar depois que o Tesouro Nacional apurar as perdas dos estados que ultrapassarem quedas maiores do que 5 pontos percentuais Então, de cara, nós seremos usurpados de pelo menos 5% das nossas receitas de ICMS em pleno regime de recuperação fiscal Quando o secretário de Fazenda da época, Nelson Rocha fez as projeções para os próximos nove anos do regime de recuperação fiscal Ele partiu de uma receita de ICMS de 2021 sem essa malfadada e inconstitucional lei complementar 19.4 E projetou essas receitas para nove anos apostando em investimentos e eficiência arrecadatória para gerar superávit primário para pagar a famosa dívida consolidada do Estado com a União Ocorre que a base de 2021 já está usurpada E a lei complementar não acaba em 2021 Ela é uma lei para durar para todos os outros anos sem compensação nenhuma Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti